Boas pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês um tutorial de uma remoto de música ou do que quiser espero que gostem deste tipo de vídeos e não te esqueça de deixar aquele mega um like e comentário sobre o vídeo eu estou de morir aqui isto porque eu decidi fazer com quarto e serás argila branca e não interessa Posso meter aqui para saber que ela era a medida É só menos um cacau Vamos matar Eu estou um bocado rouco Aqui agora com sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aqui roda e roda Depois aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis A partir daqui já sabem que é Um, um, um Um, um A partir daqui já sabem que é Um, um Um, um 15 a frente e trás aqui são 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 14 15 14 15 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 16 16 E vamos começar aqui 2 2 2 E sobe Sempre Até aqui Depois viram 3 3 É 3 a 2 3 3 4 4 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 7 5 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 15 10 10 5 5 5 5 5 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 15 16 16 19 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 vamos prosseguir com a madeira como eu estava a meter antes ou já ninguém passa para baixo vamos precisar também de escadas de madeira desta cor eu acho que não preciso disto não aqui aqui 6 4 5 6 7 8 9 12 13 matado 3 ai dá impacto devia ter matido mais um porque dá impacto 14 14 dava 12 não 14 dava 7 é é é é é é é tipo é 6 e aqui um dois três quatro cinco seis e o pau fica aqui ao meio e aqui um dois três vou saber se arranjo um pau cinzento uma cerca cinzento mais especificamente dizendo mais especificamente dizendo e se tocarmos a música como viram ali e assim também vou meter aqui debaixo também tipo duas suponentes o o meu gato está aqui a mear só que eu não vou abrir a porta se não estraga-nos já aqui o vídeo vou precisar também aqui de de tapete verde como eu vos disse tapete verde parece pele de corpudinho e aqui também e aqui também e agora vamos também aqui eu não sei se o televisão é grande vamos ver aqui sim aparecem uma espécie agora no sítio não aqui eu não sei se o que eu não sei se o E agora assim tipo uns micro-ondas aposto que não fica muito bem mas que se foda não só assim na televisão cá está assim a nossa remote espero que tenham gostado daqui de mais um vídeo deste tutorial não te esqueça de deixar aquele mega like comentário e a minha subscrição só acrescentar aqui mais uma coisinha o que tipo como se fosse a coisa aqui a minha falta a porta eu esqueço em porta não se for aqui as portes que dão a banca segurarem vamos escolher aqui uma porta fixe se houvesse branca deixa eu ver esta esta acho que é porta de ferro nem fica mal contra ladrões só que não abre e temos que meter aqui um botão e por isso prefiro a porta de madeira pode ser esta espero que tenham gostado deste tutorial não esqueça de deixar aquele mega like comentário e subscrição obrigado e como eu costumo dizer em todos os meus vídeos fui